Corro contra o tempo pra te ver Eu vivo louco por querer você Morro de saudade, a culpa é sua Bares, ruas, estradas, desertos, luas Que atravessam em noites nuas Só me levam pra onde está você O vento que sopra, meu rosto cega Só o seu calor me leva Numa estrela pra lembrança sua O que sou, pra onde vou Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão E aí E aí E aí